Salve, salve minha família, formeles total Nesse vídeo eu vou te ensinar como você ganhar dinheiro fazendo beats Vou te dar 5 dicas pra você colocar em prática E já começar a ganhar dinheiro aí Demorou? Vamos que vamos É isso mesmo família, sem muita enrolação, tá ligado? Eu vejo aí muitos vídeos na internet Ensinando a fazer beats Inclusive eu faço bastante vídeos, tá ligado? Pra vocês aprenderem, pra vocês buscar evolução Mas eu nunca vi assim Eu já fiz um vídeo ensinando a vender beats Mas eu nunca vi assim um vídeo prático Tipo assim, mano, como que eu vou começar a ganhar dinheiro fazendo isso? Entendeu? Porque é um bagulho da hora, mano É um bagulho que eu gosto, que eu amo, que eu treino Que eu faço com amor, que eu faço sem pensar que é um trabalho Mas que eu também posso ganhar dinheiro, mano Entendeu? É um bagulho da hora que você pode tirar um dinheiro nisso E pode viver disso, mano Eu, graças a Deus, hoje eu vivo disso, mano Eu vivo de música Eu vivo de beat, produção musical e no rap, mano Tá ligado? 98% das minhas produções é edição de rap, mano Por incrível que pareça Ah, Pepa Você mora onde também? São Paulo, Rio de Janeiro, certeza? Não, mano Eu sou do interior do Paraná Sou de Maringá, interior do Paraná Então, mano, não tem desculpa, tá ligado? Não tem desculpa Você tem que botar em prática tudo que você assiste nos meus vídeos aí, tá ligado? Se você tá aqui, se você já não é inscrito, já se inscreve aí Curte o vídeo, tá ligado? É uma forma de agradecimento seu Porque eu tô aqui pra ensinar vocês, família Mas aí, como que você me agradece? Como que você vai falar Ah, Pepa Muito obrigado Se inscrevendo e curtindo o vídeo Demorou? Só isso, mano Se tiver dúvida, deixa aí no comentário aí também Então, mano, é possível sim Só basta você colocar em prática Tá ligado? Não adianta nada você também só assistir esse vídeo aqui E aí sair fora Ah, pô, da hora, mano Olha o conteúdo louco Abriu minha cabeça Mas não colocou em prática E aí não adianta nada, mano Tá ligado? Sem conversa, família Demorou? Vou te passar as dicas E você, pelo amor de Deus Põe em prática, mano Que eu tenho certeza que você vai começar a ganhar dinheiro com isso E aí você vai escalando o seu negócio Como qualquer outra empresa, mano Tá ligado? Ninguém começa já ganhando um milhão de reais Numa empresa qualquer Você não vai começar ganhando três mil reais aí já Por mês, tá ligado? Fazendo o beat Não é assim do nada, mano Tá ligado? Você vai escalando o seu negócio Começa pequeno e depois vai crescendo Demorou? A primeira dica é Pratique Tá ligado? Já falei um pouco sobre isso agora nessa introduçãozinha Mas o bagulho é o seguinte, mano Se você não praticar, você não vai evoluir Se você não evoluir Seus beats vão ser uma bosta Se seus beats vão uma bosta Ninguém vai comprar seus beats É lógica, mano Demorou? Então, mano Como que você pode praticar? Mano, se você quer ganhar dinheiro com isso Então você tem que levar a sério Imagina assim, mano Se eu estivesse trampando Com uma empresa qualquer aí, tá ligado? Eu ia estar das oito às seis Aí tampando E por mais que eu não quisesse fazer Eu teria que colar Teria que fazer meu serviço lá, entendeu? Ah, mano, tô cansado hoje Não vou Se você não for, você tá demitido, mano Entendeu? Então, encare o seu trabalho no rap Na produção musical de beatmaker Da mesma maneira Demorou? Coloca um horário, mano Todo dia, de tal hora, tal hora Eu vou praticar, mano Ou eu vou ver um vídeo tutorial Ou eu vou fazer um curso Ou eu vou abrir uns projetos Fazer vários beats O melhor treinamento seu é praticar, mano Fazer vários beats Você pode separar assim Segunda, quarta e sexta Eu vou só consumir conteúdo novo Fazer um curso Ver vários vídeos De ensinando, tá ligado? E de terça, quinta, sábado e domingo Eu vou fazer beat pra caramba Tá ligado? É um exemplo, né, mano? Você faz a sua agenda aí da melhor forma Ah, segunda, quarta e sexta Eu vou ver vídeo e fazer beat Fazer tantos beats Tá ligado? Foi um momentinho, mano Eu vou fazer dez beats por dia Demorou? Mas segunda, quarta e sexta Eu vou assistir uns tutorial Pra aprender coisa nova Então, é uma maneira que pode ajudar você aí A fazer mais beats A praticar, né, mano? Que é a nossa primeira dica Então, vamos pra segunda dica Passa muito conteúdo na internet, mano Isso mesmo Você só vai começar a vender beats Se você estiver aparecendo Quem não é visto não é lembrado O famoso ditado, mano Tá ligado? E é verdade, família Tá ligado? E é o que eu falei Não adianta você ouvir Tudo que eu tô falando aqui E não botar em prática Agora você sabe que você tem que fazer conteúdo Na internet, mano Hoje em dia o bagulho é a internet, mano Quantas empresas aí digitais Estão surgindo cada vez mais Ainda mais que essa pandemia, mano Todo mundo tá consumindo muito conteúdo na internet Então, se a pessoa tá te vendo ali Uma hora ela vai procurar saber de você, mano Uma hora ela vai ver um vídeo seu Que ela vai gostar pra caramba Ela vai ver Quem que é isso, mano? Vamos ver Caraca, ele vende uns beats, mano E ele fez um beat da hora naquele vídeo Então o cara é bom, mano Entendeu? Aí, quanto que tá o beat? Pum, você já joga o seu valor Fecha negócio E já começa a ganhar dinheiro Tá ligado? Faz conteúdo, mano Não adianta você entrar nas redes sociais Que você não vai conseguir manter Então não adianta você fazer um canal no YouTube Um canal no Telegram Um Instagram Uma página no Face Um Twitter Tá ligado? Se você não vai conseguir manter elas Você tem que fazer conteúdo aí, mano Tá ligado? Faz muito conteúdo, tio Faz vídeo pro YouTube Se você tem tempo pra fazer De editar E fazer um bagulho bem feio Posta foto no Instagram Posta reels no Instagram, mano Mete o louco, família Hoje em dia As principais redes sociais É Instagram e YouTube Demorou? Se você conseguir manter essas aí Com uma frequência Tem que ter frequência Senão não adianta nada Aí da hora Demorou? Se você conseguir manter É isso, mano Tá ligado? Porque a rapaziada vai começar a te ver Vai começar a ver seu trabalho Vai começar a ver sua evolução até, mano Porque você já tá praticando Já botou em prática A dica 1 Tá ligado? Então agora você tá fazendo muito conteúdo E o povo tá vendo Caramba O mano tá ficando da hora O mano tá ficando bom, mano Tá ligado? Vamos fazer um beat com ele, rapaziada O cara que tem um grupo Aí, rapaziada Vamos arrachar aqui E fazer um beat com ele Que o mano é da hora Demorou? Então é isso Praticou Teve bastante vídeo e foto Pras redes sociais Dica número 3 Fidelize seus clientes, mano Tá ligado? Às vezes você Vendeu um beat Pro um mano E o cara gostou do seu beat Tá ligado? Sempre faça o seu trampo bem feito, mano Porque senão Você pode até conseguir fazer uma venda Mas se o cara, tipo Viu que você não tratou ele muito bem Fez pouco caso Ele pediu uma alteraçãozinha Ou outra Você não quis fazer, tá ligado? Você já tá com o dinheiro na mão ali Já Não, já comprou, já era Falou e tal Dá uma atenção pros clientes, mano Tá ligado? Você tem que fidelizar eles Porque se o cara O cara pode até pagar pra você o primeiro beat Mas se ele não foi tratado bem Se ele não gostou de um detalhe ou outro Tá ligado? Que ele pediu pra alterar e você não alterou Ele não volta mais, mano Então você não fidelizou nada Você tá deixando de ganhar dinheiro Demorou? Então o bagulho é o seguinte Fideliza o cliente, mano Trata todo mundo muito bem Faça o seu melhor em cada trabalho, tá ligado? Não importa se é um Se é um cara famoso Se é um cara que tá começando agora Se é um cara que nem sabe cantar Seu trabalho tá sendo pago Então você tá sendo pago pra fazer o bagulho bem feito Então faz o bagulho bem feito, mano Independente de quem for seu cliente Consequentemente ele vai gostar muito do seu trabalho E vai voltar pra comprar mais beats, tá ligado? Você fazendo isso, mano Você vai começar a aumentar a sua clientela Tá ligado? Você vendeu um beat, tratou bem Fez um bagulho bem feito pro mano aqui Demorou, mano, da hora Tamo junto Às vezes ele pode dar uma sumida, tá ligado? Aí você vendeu o outro Vendeu o outro Vendeu o outro E caramba, já tô com três clientes aqui, mano Aí do nada aquele mano lá atrás volta Pô, mais... Tá ligado? Vai aumentando, mano E assim vai, mano Aí você fez mais um aqui Aí você tá com mais, tá ligado? Os caras estão sempre voltando pra pegar beat com você, tá ligado? Então, mano Fideliza os seus clientes Demorou? Leva essa dica a sério E a quarta e última dica É você se inscrever no canal E acompanhar as dicas que eu tenho aqui, mano Aqui eu te dou várias dicas Pra você evoluir como beatmaker, mano Você evoluindo como beatmaker Você vai consequentemente É ser natural, família, tá ligado? Não pense em dinheiro somente, mano Pense na sua evolução Porque o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito Demorou? Vou até repetir, mano Dinheiro é consequência de um trabalho bem feito Então faz o trabalho bem feito Que naturalmente, mano Quando você menos esperar Você vai ver Caramba, já tô ganhando da hora, mano Pô, no começo do ano eu vendia 3 bits Olha, agora eu já tô vendendo quantos? 10, mano Tá ligado? Pô, mó da hora Reconheça a sua evolução também, mano Olha, já tô dando dica a mais, mano Tô dando um monte de dica a mais aqui Reconheça a sua evolução, mano Às vezes Você tá vendendo 5 bits Aí você fica Pô, só consigo vender 5 bits no mês E olha lá, mano Tá ligado? Às vezes 4 Mas vai ver há 2 meses atrás Você vendia 2 bits Vendia 1 bit Tá ligado? Você tem que comemorar a sua evolução, mano Comemorar as suas vitórias, tá ligado? Se você vende 5 bits hoje E mês que vem você começar a vender 10, mano Caramba, 10 bits, mano Que da hora, mano Vou fazer um churrasquinho Vou pegar metade dessa grana aqui Vou fazer um churrasquinho pra comemorar Reconheça a sua evolução E comemore as suas conquistas, mano Demorou? Tamo junto Se inscreve aí Tem várias dicas da hora Vamos rumo a 10 mil inscritos Eu conto com vocês, demorou? Curte o vídeo Manda pra um parceiro aí, beatmaker Ou produtor musical aí Que quer viver disso, tá ligado? Quer viver de música E é isso Tamo junto Valeu, família